A Angola participa no encontro com uma exposição que retrata o Programa Nacional de Habitação Social. Esta exposição foi visitada pelo embaixador Ambrósio Lukoki, representante da Angola permanente da ONU Habitat. No Quênia, não tem grandes comunidades angolanas a residir, mas as relações bilaterais são excelentes. Porque essa parte do leste da África, só agora é que está penetrando no oeste do continente. Como também aquele do oeste, estão a vir aqui. Veja, nesse momento, entre o Quênia e Angola, a facilidade de trânsito, porque quem é o oeste a funcionar é um, diretamente, de Nairobi para Luanda e vice-versa. O Conselho de Administração da ONU Habitat é composto por 58 membros, que são eleitos para um mandato de 4 anos. A Delegação de Moçambique é composta por dois funcionários séniores do Ministério do Urbanismo e Habitação. O país, irmão do Índico, pretende cooperar com Angola neste domínio. Por exemplo, para o caso das zonas suburbanas, as zonas à volta das cidades, sim. Aí podemos dizer, pronto, para o nosso caso, o que nós fazemos é, primeiro, construir uma zona, com toda a infraestrutura necessária, colocar lá, colocar, por exemplo, os hospitais, as escolas, algumas vias de acesso, vias de comunicação. O Brasil é um dos países que tem contribuído para a reconstrução de Angola. A Delegação Brasileira pretende continuar com esta cooperação. As empresas brasileiras que estão em Angola procuram trazer a nossa expertise, a nossa experiência na construção em um país tropical, como é Angola, junto com o Brasil, e, principalmente, habitações populares que possam ser acessíveis a todos, como no Brasil hoje em dia. A 24ª Sessão do Conselho de Administração da ONU para os Assentamentos Humanos aborda questões-chave relativas à Declaração das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Milânio.